Você se acha uma pessoa bonita? Lida bem com o seu corpo? Vive em paz ou em guerra consigo mesmo? Aceita de verdade o seu jeito de ser? É sobre isso que quero falar com você, então chega mais e vem conversar! Eu realmente acredito que a autoestima é algo que a gente pode trabalhar dentro da gente. E quando fala de autoestima, muita gente associa ao corpo. E eu não acredito que a autoestima tenha que ver somente com o corpo, mas como conjunto, sabe? Com a nossa forma de ser, com o nosso corpo, obviamente, mas também com o nosso eu, sabe? É isso que eu quero conversar com você, porque eu acredito que a autoestima é algo sobre a gente trabalhar, sabe? Não é algo conquistado do dia pra noite. E pra ficar melhor essa conversa, eu divido em algumas partes. E o primeiro tópico que eu queria começar a falar com você é sobre o corpo. Muita gente pensa que pra ter autoestima elevada são aquelas pessoas que tem um corpo padrão de beleza, aquele bombar da academia, e eu não acredito em nada disso. Eu acho que o mais importante é a gente se sentir bem com o nosso corpo, sabe? Eu mesma não tenho nenhum padrão de beleza, se bem que eu também não acredito que exista um padrão de beleza. Você pode não perceber, mas eu sou baixinha, eu tenho 1,60m, meus quadris são largos, eu tenho estrias, tenho celulites, enfim. Eu tenho outros efeitos, mas tem dias que eu me olho no espelho e, sinceramente, eu me acho bonita. Sério, você pode dizer, ah, mas você está se achando. Não. Agora, tem dias que eu me olho e digo, hoje não, hoje não, a Micaela nem se olha no espelho, porque faz parte, sabe? Assim como temos dias bons, temos dias ruins, tem dias que eu me acordo e me acho bonita, e tem dias que eu não me acho bonita, eu acho que faz parte. E tem outros dias que, obviamente, são neutros. Por exemplo, eu tive uma fase no meu ensino médio que eu era mais gordinha, eu tinha mais quadril, eu tinha braços largos, bochechas, nunca tive barriga. Devido à minha ansiedade para o vestibular, eu acabei não me alimentando direito, comia pouco, eu acabei emagrecendo pra caramba e fiquei com aquela saboneteira amostra, sabe? E foi uma fase que eu fiquei magrinha, eu acho que durante toda a minha faculdade. Hoje que eu me considero assim, que eu não estou nem tão magra, nem gordinha, enfim, eu estou bem com o meu corpo, mas quando eu estava na fase mais gordinha, na fase mais magra, não quer dizer que eu não me aceitei. Eu acho que era uma fase que eu estava passando e faz parte, tudo bem. Se eu queria melhorar, eu ia atrás disso. Por exemplo, quando eu fiquei na fase bem magrinha e eu queria ganhar um pouco mais de corpo, eu fiz academia, eu mudei minha alimentação, não consegui, assim, durante um tempo, porque não foi de um dia pro outro. E eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que são fases que fazem parte da nossa vida. E eu acho que o mais importante é a relação com o meu corpo, que eu tenho, é me cuidar. Eu sou daquela que faz academia, para por um tempo, faz alguma atividade, para por um tempo. E uns meses pra cá, que realmente eu estou levando atividade física a sério, eu estou fazendo caminhada, eu estou fazendo academia, estou malhando certinho, porque eu acho que o mais importante é ter saúde, é cuidar do meu corpo. Obviamente que eu estou feliz com o resultado, estou gostando, estou tendo mais disposição, minhas coxas estão mais grossas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que o mais importante é eu olhar no espelho e, sinceramente, ficar feliz com o resultado, sabe? E eu acho que o segredo é esse, é eu me olhar e ficar feliz e ter um olhar com carinho, sabe? Com o meu corpo, porque se eu mudar, se eu quiser mudar algo, acho que vai ser algo que eu vou querer, eu vou correr atrás, porque tem que ser algo natural. Tente se olhar um pouco mais com carinho, porque a gente não pode se reduzir somente ao nosso corpo, sabe? Nós temos todo um histórico. E você se olhar com carinho no espelho, eu acho que o mais importante é você se aceitar, sabe? Aceita como você é, aceita o seu jeito de ser. E o que nos leva ao próximo tópico, que é o jeito de ser. Eu sei que essas questões com o nosso corpo são complicadas, mas também não adianta você fazer academia ou até mesmo uma cirurgia plástica, alguma coisa que mude algo no seu corpo e depois você não conseguir se aceitar do jeito que você é. Eu acho que o mais importante é você aceitar o seu jeito de ser. Temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas eu acredito realmente que cada pessoa é única, sabe? E o que nos leva também é o nosso eu interior, que eu acho que tem mais a ver com a nossa espiritualidade, a nossa forma de agir diante de cada situação. Obviamente, não vamos ser também extremistas e ter aquela síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Acho que não é bem por aí, temos que buscar evolução, sabe? Eu não sou a mesma de ontem, mas não significa que a de hoje vai ser a mesma de amanhã. Não, eu mesma estou aqui para evoluir, espero que você também. Então, o nosso eu interior acho que está para isso, para ajudar um pouco a gente a aceitar o nosso jeito de ser, o nosso corpo e todo como completo, sabe? Eu acho que a autoestima é isso, eu acho que você pode se olhar um pouco mais com carinho, admirar a pessoa que você é, o ser humano que você é e seguir em frente, sabe? E como as pessoas te veem o nosso último tópico, sinceramente eu poderia resumir esse tópico em uma frase. Dane-se, sério, sendo bem educada, na verdade. Eu acho que é bem aquela dica na praia que viralizou. Três dicas de como ter um corpo para ir na praia. Hum, tem um corpo. Dois, vá à praia. Três, divirta-se. Enfim, eu acho que é isso, eu acho que a gente não pode ligar tanto para a opinião dos outros, o mais importante é como a gente se enxerga, é a gente estar bem com a gente mesmo, é a gente se olhar e ter orgulho do ser humano que nós somos, porque é isso, sabe? E não é da noite para o dia que a gente consegue ter essa admiração, a gente consegue ter essa aceitação. Não, é um trabalho diário, é um trabalho que a gente vai fazendo esforço de formiguinha. Você pode falar, ah, é fácil para você falar assim porque você se aceita. Não, não quer dizer que eu me aceitei, tem pouco tempo. Tem um amigo meu que fica até brincando, ah, mas sua autoestima é bem elevada. Eu digo, não, tem dias que eu não quero nem me olhar no espelho. E eu acho que isso faz parte, sabe? Tem dias que eu vou querer me ver, tem dias que eu não vou querer, porque, enfim, essa sou eu e eu sou obrigada a conviver comigo mesmo. Eu espero que você realmente seja um pouco mais gentil com você mesmo, que você se admire, tá certo? E eu falei sobre esse tema lá no podcast que você já sabe, né? Basta procurar pelo Vem Conversar. Já sabe, se beber, não ligue para o ex. Se chorar, chame a amiga e se precisar, vem conversar. Tchau, tchau, tchau.